As obras já estão bastante avançadas. As estruturas metálicas que dão sustento ao teto e a área interna do terminal já foram concluídas, restando agora a colocação da cobertura. A obra do terminal rodoviário de Presidente Dutra é uma emenda parlamentar do deputado federal André Fufuca, em parceria com o município de Presidente Dutra. Agora ela chega nessa nova fase. Os operários estão realizando aqui o serviço de aterramento e também a retirada de alguns entulhos que fica em volta do terminal. Nós conseguimos esse recurso através do deputado Fufuca. É uma emenda impositiva do deputado Fufuca. Ele botou há um tempão esse recurso e enterrou demais. Só agora a gente está executando a obra. Além disso, a galeria de esgoto e a praça já estão em fase de acabamento. A parte interna dos box receberão vidros temperados e a parte construída se prepara para a pintura. A partir de agora nós vamos começar a emaçar os prédios, selar e emaçar os prédios e a parte da estrutura nós vamos começar a pintar agora para poder cobrir a rodoviária. A parte da praça também será modificada, né? O que será feito na praça nessa fase? Vamos botar os bancos nela agora e começar a pintar ela também, a praça, para deixar pronta. Essa parte de pintura e da praça deixa entregue mais ou menos daqui a quantos dias? A próxima fase prevê o asfaltamento e a criação de uma área para taxistas e mototaxistas. A previsão é que o terminal rodoviário seja entregue ainda no segundo semestre. E está praticamente aí numa reta final. Eu acredito que logo, logo nós estamos entregando essa belíssima obra também. É uma obra muito moderna, né? E com certeza é uma das obras que vai ajudar a melhorar essa cara de presidente Dutra que a gente tem falado. É uma obra que as pessoas esperam há muito tempo e nós vamos ter a satisfação de entregar dentro do nosso governo. Nós trabalhamos bastante para que essa obra pudesse acontecer e graças a Deus está acontecendo. E como sempre, nós dedicados, acompanhando, cobrando para que além da obra sair, saia uma obra de qualidade. E como sempre, nós vamos ter uma obra de qualidade.